Vamos lá, complementos verbais, nós temos três tipos, completa o sentido dos verbos transitivos, então vamos lá, eu tenho aqui, complemento verbal, o motorista xingou o guarda, quem xinga, xinga alguém, esse verbo é transitivo direto, eu tenho um objeto direto. Eles confiaram em você, quem confia, confia em alguém, eu tenho um objeto direto, desculpa, eu tenho um verbo transitivo indireto que produz um objeto indireto e o objeto indireto sempre vem com preposição. Agora eu quero te mostrar a diferença entre complemento nominal, tá certo? Vou escrever com letra garrafal, porque isso aqui é muito fácil, muito fácil mesmo, eu quero te mostrar que é fácil mesmo, tá? Olha só, e o objeto indireto, tá? Olha a diferença, gente, quer dizer que o complemento nominal, ele completa o quê? Nome, pelo amor de Deus, não é isso não, ele completa nome, o objeto indireto, ele vai completar o quê? Verbo. Se você errar isso, sinceramente, não dá, é vacilo assim, pra jogar o concurso fora, não pode. O que que é nome? Substantivo abstrato. E o que que é verbo? Aquilo que é uma ação. Então eles confiaram em você, se você falar quem em você é complemento nominal, não tá completando o nome, tá completando, é o verbo. O pintor ofereceu o quadro a um amigo. Vamos lá, ofereceu. Quem oferece, oferece algo a alguém. Esse verbo é transitivo, indireto, beleza? E eu tenho aqui um objeto direto e um objeto indireto. Detalhe, os dois não podem aparecer na mesma construção. Objeto direto e dois iguais. Objeto indireto com objeto indireto, objeto direto com objeto indireto. Desculpa, objeto indireto com objeto indireto. Então quando eu falo assim, Romulo, avisei a data ao Marcelo, tá vendo? Avisei a data ao Marcelo, quem avisa, avisa algo a alguém. Eu tenho objeto direto e depois eu tenho objeto indireto. Não pode ser isso aqui, ó. Avisei da data ao Marcelo. Isso aqui não pode. Avisei da data ao Marcelo. Isso aqui, já vou te avisar. Isso aqui é falso. Aí, ó. É falso. Não pode dormir nessa questão. É falso. Tá bom? E aí, como é que poderia ser diferente? Avisei da data ao Marcelo. O importante é que não pode ter dois objetos iguais. Tem que estar toda hora os objetos diferentes. Beleza? Quando você tem verbo transitivo direto e indireto, os objetos têm que ser diferentes. Beleza? 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 A CIDADE NO BRASIL